É, mano, só quero andar com a minha bike mesmo Digo mais pra nada Só quero andar com a minha bike Tô rodando o Brasil, vivendo da arte Invejosa, invejosa, eles querem meu hype Ela cola comigo que curte minha vibe Nessa vida só tô de passagem Pegava o japa sem pagar passagem Ando de street, quatro pegs na minha bike Cola no spot pra tirar uma vibe Mano, tu fala que não pode andar Sua desculpa é que vai estragar Quatro pegs na minha bike Trick de suíte base Mano, eu amo andar de bike Mano, cê sabe, é meu lifestyle Proteina, tua seat, levei tu pra base Tu me pergunta por que eu sou assim Ando de bike, fumo um boldim Esses hate querem ser igual a mim Infelizmente não vou chegar aqui Eu sou intenso, não vou desistir Pode, pode pedalar Você não vai me alcançar Da minha bike eu vou até o fim Só quero andar com a minha bike Tô rodando o Brasil vivendo da arte Invejosa, invejosa, eles querem meu hype Ela cola comigo que curte minha vibe Plantava da boca, mano, era só viagem Hoje troquei uma Glock pela bike Hoje eu pulo as barricadas com a minha bike Só peça odds da minha bike Hey amor, vem cá Vamos pra pista pra me ver manobrar Tô igual o Bong, mano, eu só quero voar Lugares novos pra viajar Só quero andar com a minha bike Eu tô rodando o Brasil vivendo da minha arte Invejosa, invejosa, eles querem meu hype Ela cola comigo que curte minha vibe Só quero andar com a minha bike Tô rodando o Brasil vivendo a minha arte É, 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 é